O julgamento começou hoje por volta das 9 horas da manhã. Esse homem matou a Jéssica Carloni em fevereiro de 2020. Isso aconteceu em uma chácara, na Zona Sul de Franco. Acompanhe. Bem mais magro e abatido, Antônio Sérgio Rodrigues, de 34 anos, permaneceu de cabeça baixa e chorou em alguns momentos durante o julgamento. O júri foi formado por cinco homens e duas mulheres. A irmã de Jéssica foi a primeira a ser ouvida. Muito nervosa, ela não quis gravar a entrevista. A segunda testemunha de defesa a prestar depoimento foi uma amiga da vítima, que estava na festa onde aconteceu o crime. Sem mostrar o rosto, ela falou com a nossa equipe de reportagem sobre o caso. Ele simplesmente chegou, quando ele já veio para pegá-la, ele envolveu ela no corpo dele, começou a dar facadas. Eu acredito que ela morreu nos primeiros golpes, porque ele pegou ela de um jeito assim, ele era muito grande e ela era menor que eu. Então ele abraçou ela contra o corpo dele e foi deferindo as facadas, depois ele deixou ela cair no chão. Depois de caída no chão, ele sentou em cima dela e foi esfaqueando, batendo, xingando. A irmã do acusado também foi ouvida. Disse que Jéssica mantinha um relacionamento com Antônio, mesmo com a medida protetiva. Falou ainda que ela abandonou a filha. Na sequência, foi a vez de Antônio, que ficou frente a frente ao juiz. O vendedor falou sobre a relação conturbada que tinha com a ex-mulher, que era usuária de drogas. Disse ainda que pagava as dívidas dela e admitiu que a ex-companheira também trabalhava como garota de programa. Jéssica foi morta com golpes de faca pelo ex-companheiro. O crime aconteceu em fevereiro de 2020. Jéssica Carlone, de 28 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-companheiro. A vendedora estava em uma chacra, onde acontecia uma festa. O homem foi até o carro, pegou uma faca e deu vários golpes na mulher, ameaçando matar também quem se aproximasse. O vendedor fugiu, mas acabou preso pela polícia. É um sentimento de injustiça. Então, se eu fosse as pessoas, eu viria. Hoje faltou testemunhos, inclusive homens. Tomara que eles estejam ouvindo o que eu estou falando agora. Estão sendo covardes, porque eles deveriam estar aqui para falar o que aconteceu lá, contra uma amiga nossa, uma pessoa que estava com a gente, que era do nosso convívio. Olha, inclusive, uma situação muito complicada aí, né, para o Buiú, porque o caso foi de repercussão nacional. E olha, vou chamar aqui ao vivo o Rafael Ribeiro e vou chamar também comigo a Márcia Maria, que voltou, acabou de produzir essa reportagem. A Márcia ao vivo comigo no estúdio, pode entrar aqui, Márcia Maria. Muito obrigado. Acabou na correria do jornalismo, ela acabou de produzir a reportagem, ficou pronta, você já foi para o ar. E agora você está vendo a nossa equipe aqui junto no Balão Geral, que acompanha nessa cobertura completa do julgamento do Buiú. Antes da Márcia Maria, eu vou com o Rafael Ribeiro e parece que agora houve uma novidade no julgamento. Rafa, você está em outro local aí do lado de fora da sala do júri. Teve uma pausa, é isso? É isso mesmo, Valentim. Uma pausa de 15 minutos. Durante quase uma hora, o promotor de justiça, o doutor Odilon, ele falou aí sobre a acusação contra o Buiú. Inclusive, Valentim, eu não estou me recordando se na época a imprensa teve acesso às imagens das câmeras de segurança ali de dentro da chacra. Essas imagens foram mostradas aqui para o júri. Nós acompanhamos essas imagens e realmente são imagens que chocam, são imagens muito fortes. Mostram ali todo o pessoal em volta da piscina ali naquela chacra, na região sul de Franca, no bairro Irineu Zanetti. Em determinado momento, o Buiú, ele se aproxima da Jéssica, do local onde ela estava e realmente começa a desferir com muita crueldade, com muita brutalidade, esses golpes de faca. Foram mais de 30 golpes, Valentim. Inclusive, o promotor de justiça mostrou também os laudos do IML com fotos, mostrando aí a quantidade de facadas que a Jéssica levou. Realmente, as imagens impressionam. O promotor, ele falou para o júri e para todo mundo que acompanha esse julgamento por cerca de uma hora e pediu sim ao júri a condenação de homicídio triplamente qualificado. Nesse momento, houve uma pausa de 15 minutos ao retorno, Valentim. Quem fala agora é a defesa. Tem uma hora também para falar aí e defender, claro, o Buiú, né? O Antônio Sérgio Rodrigues aí. E só depois que a defesa falar, aí sim o júri se recolhe aí a uma sala especial para decidir realmente por quais crimes o Buiú vai responder, Valentim. Olha, o Rafa Ribeiro está ao vivo comigo. Ô, Rafa, só para entender a dinâmica, vem comigo aqui, Kevin Bacon. A Márcia Maria está comigo no estúdio. O Rafa está comigo no Tela da Informação. Logo atrás de você, eu tenho a sala do júri. É isso, o pessoal que está aí agora, está nesse horário de intervalo. E daqui a pouquinho, então, deve ter essa volta. É nessa sala, logo atrás aí, né? É, exatamente. Eu vou pedir para o Jacir. Jacir, mostra ali, aproxima a imagem. Exatamente, entrando por essa porta de vidro, Valentim. Mas ali ao fundo, a gente tem o salão do júri. Assim que nós abrimos aqui o balanço geral, né? O promotor de justiça, o doutor Odilon Comodaro, ele estava falando ao júri, né? Justificando aí a condenação do Buiu, né? Pelos crimes que ele cometeu, pela crueldade. Apesar, né? Que a defesa alega que, mesmo com a medida protetiva, a Jéssica mantinha um relacionamento aí com o ex-marido. Mas isso, em hipótese alguma, era justificativa para que ele cometesse um crime tão brutal, tão cruel e com tanta frieza como ele cometeu. O promotor disse ainda que ele não tinha que estar naquela chacra. A Jéssica foi ali para uma festa que ela havia sido convidada e ele não teria que estar nessa chacra. Ele foi porque sabia que ela estava lá e já foi de caso pensado, Valentim. Ele estava, claro, muito abalado emocionalmente, mas independente do que tinha acontecido, não justifica o crime que ele cometeu. O promotor de justiça disse ainda, Valentim, das outras acusações dele, ele que chegou a perseguir a Jéssica de moto. Ela estava de moto com uma amiga e ele chegou a jogar o carro em cima da Jéssica, machucando ela e essa amiga dela na avenida ali no bairro Santa Cruz. Então, pesam aí outros crimes, outras condenações também contra ele, viu? Agora, como eu disse, tem essa pausa de 15 minutos, já faz um tempinho, acredito que daqui 5 minutos já esteja voltando aí todo o pessoal para o salão do júri e aí sim a defesa do Buiu tem uma hora para falar, para defender o cliente e só depois a condenação aí, o júri se recolhe numa sala especial para decidir quais condenações, se ele vai ser condenado pelo crime de homicídio triplamente qualificado ou pelo homicídio simples, Valentim. Olha, então eu tenho uma situação aqui para você que está me acompanhando agora no Balão Geral. Rafael Ibeiro, que está ao vivo no fórum, ele ouviu o promotor de acusação. E eu tenho aqui a Márcia Maria que ouviu o próprio acusado, o Buiu, que tem agora a versão do Buiu. Então, Ibeiro, você pode interromper a qualquer momento, chamar aqui para dar uma informação a mais no momento que a Márcia está falando, que eu estou falando, a gente vai colocar imagens do caso e a Márcia agora... Você me contava, Marcinha, em detalhes, né? O que o Buiu falou na hora que ele estava na frente do juiz. E alguns pontos chamam a atenção, porque ele tenta de todas as maneiras, claro, se defender e também jogar a culpa nesse esfaqueamento, foram mais de 30 facadas, a culpa praticamente nas atitudes da Jéssica, é isso? Exatamente, viu, Valente. Inclusive, ele havia dito que conheceu Jéssica junto com uma amiga, as duas estariam, ou melhor, a Jéssica estaria consumindo drogas. Foi o primeiro dia muito conturbado que ele acabou indo parar na delegacia de defesa da mulher. Após isso, eles começaram realmente a se relacionar, desse relacionamento, ela acabou engravidando, e durante o depoimento ele disse que ela abandonou a filha, e mesmo tendo medida protetiva, ela ainda frequentava a casa do Antônio. Hoje deve estar com 7 anos, uma menina. 7 anos, uma menina. Inclusive, durante o depoimento da irmã dele, em que ele se emocionou muito, quando ela começou a falar que a criança é muito apegada ao Antônio, que ele batalhou muito pela guarda da criança, mas não conseguiu, e que, mesmo tendo a medida protetiva, a Jéssica, a Jéssica frequentava a casa dele, dormia na casa dele. Quando ela saía para algumas festas, ela ligava a cobrar na casa dele, pedindo para que ele fosse buscá-la. E, na sua fala, diz ainda que já recebia mensagens de amigos dizendo onde ela estava. E, numa dessas mensagens, ele acabou indo para um rancho onde ele flagrou a Jéssica consumindo drogas e se prostituindo também. Assim que ele chegou no local... E ele falando isso para o juiz. Exatamente. Assim que ele chegou no local, ela ainda o provocou, né, juntamente com outras pessoas que estavam ali naquela propriedade. É a versão dele, tá, pessoal? A versão dele. Então, ele disse o seguinte, Olha, eu sempre paguei as dívidas da Jéssica. O cabelo que ela fazia no cabeleireiro, aquelas luzes que ela fazia, eu que pagava. A carteira de habilitação que ela também tinha tirado, eu que paguei. As roupas que ela vestia, eu que pagava. Os sapatos também, ela usava o meu cartão de crédito. E eu tinha que trabalhar dobrado para poder pagar. É claro que esse depoimento do Antônio não justifica a brutalidade que ele fez com essa mulher. E, além desse depoimento, conversando com a amiga dela, que foi a segunda testemunha a depor, ela disse o seguinte, que lá na chácara, onde Jéssica estava com os amigos, ela chegou a questionar, né, algumas amigas. Olha, ele acabou de chegar, o que eu faço? Nesse dia do assassinato. Nesse dia do assassinato. E as pessoas disseram, olha, ele não vai fazer nada com você, porque você está aqui com a gente, a gente te protege. Tinha muita gente na chácara. Muita gente, muita gente na chácara. E aí, a Jéssica disse o seguinte, bom, se ele vier para cima de mim, com certeza vai me agredir. Mas ela não imaginava que ele já estava com outras intenções. Premeditado. Exatamente, exatamente. E essa amiga disse ainda que ficou muito triste, porque muita gente que estava lá, principalmente os amigos, não compareceram hoje no tribunal. Para defender a Jéssica. Para defender a Jéssica. Entendi. Então, o Antônio chorou muito quando a irmã dele... O Antônio é o Buiu. É o Buiu. O Buiu chorou muito quando a irmã dele começou a prestar o depoimento, falar da filha, falar que realmente a Jéssica, ela não tinha limites, ligava para ele a qualquer hora do dia, de madrugada, de manhã, tarde, noite. Ele está bem abatido. E sempre pedindo dinheiro. Exatamente. A gente pode ver que ele está bastante abatido, está mais magro, né? E como ele trabalhava muito, então ela... É o momento que ele chora. Exatamente. Que é o momento em que a irmã dele fala da filha. É a irmã dele. A irmã dele é a terceira testemunha. Ela estava na chácara? Não, ela não estava na chácara. Ela foi lá para defender o irmão. Entendi. Lá no tribunal. A testemunha que você diz é do Buiu. Exatamente. É a irmã do Buiu. E quando ela fala da filha, ele se emociona muito. Porque ele diz que tentou pegar a guarda dela, porque a Jéssica, ela também tem um outro filho de um outro relacionamento. E o pai dessa criança, que hoje não é mais criança, né? Conseguiu a guarda. Só que o Buiu não teve tempo de ter a guarda da filha. Então, foi assim, eu acompanhei boa parte desse depoimento. E ele respondeu também todas as perguntas do juiz. Principalmente no momento mais delicado, em que fala que após ele ter esfaqueado Jéssica, ele senta e fica olhando. É aquela foto. Exatamente. Porque ele não teve acesso às câmeras de segurança, no momento que imagino eu, que a imagem seja terrível. Porque ele deu mais de 30 facadas ali, completamente possuído na hora de um sentimento de raiva. Mas é aquela foto que ele está sentado. Exatamente. E o corpo dela está esquartejado. Então, ele explica para o juiz que naquele momento ele estava tomado de muita raiva, muito ódio. E ele senta, porque ele já estava desnorteado. Mas o juiz questiona, mas você se levanta e vai novamente até o corpo da vítima. Aí ele fala que realmente, que ele estava com muito ódio. E por isso que ele acabou fazendo, tomando essa atitude novamente de esfaquear a vítima já sem vida no local. Meu Deus do céu, o Rafa Ribeiro está me chamando ao vivo, me parece. Essa imagem, e se tiver o Rafa Ribeiro, pode colocar, tá? Porque eu estou com o Rafa Ribeiro no fórum, o julgamento vai ser retomado dentro de alguns minutos. Ele teve uma pausa agora. O Rafa Ribeiro está ao vivo. E essa imagem que a Márcia falou do Buiu sentado ali. Rafa, pois não, informação ao vivo. Vamos lá com a gente aqui. Valentim, enquanto a gente aguarda o retorno ali no salão do júri, eu encontrei uma amiga da Jéssica. Ela está comigo aqui. Ela topou gravar entrevista, falar com a gente aqui no Balanço Geral. Ela prefere não se identificar. Mas ela é uma testemunha-chave de tudo o que aconteceu. Mas, infelizmente, ela não foi arrolada ali como testemunha. Ela não pôde prestar depoimento durante esse julgamento. Mas ela está aqui e vai falar com a gente ao vivo. Ela que é a principal testemunha. Ela estava com a Jéssica no dia do crime. Ela estava ali do lado da Jéssica. Inclusive, a Jéssica dormiu na casa dela na noite anterior. A gente vai preservar a identidade dela. Conta para a gente. Vocês estavam juntas, então? Até mesmo no dia anterior que vocês foram para a chácara. Isso. Ela dormiu na minha casa. Aí a gente foi para a chácara junto. E nisso ela ficou... Nós fomos na sexta, no sábado. E no domingo, quando estava dando o finalzinho da tarde, a chácara ia ser entregue às seis horas. Quando deu por volta de umas quatro e pouco, nós almoçou, três e pouco. Ela pegou e falou assim, vou subir para mexer no celular um pouco, vou ficar lá no quarto. Quando eu fiquei lá em volta da piscina com outros amigos. Ela pegou e... Eu vi ele chegando em dois carros com uma outra moça. Ele passou por mim, eu nem olhei na cara dele, que nem ele falou ali, que eu passei xingando ele. Ele acabou, tipo, comigo ali e eu não pude nem me defender. Passei e fui avisar a ela que ele estava no quarto, que ele estava lá na chácara. Ela ficou desesperada, não sabia o que fazer, porque se eu e ela pegasse um Uber, ele ia atrás de nós. Se nós ficasse lá, a gente achou que era melhor, porque ele não ia fazer aquela brutalidade, porque ia ter muita gente ali. Então, ela falou assim, cara, eu vou ficar aqui, porque aqui ele não vai fazer nada. Falei assim, vamos embora, Jéssica. Ela falou assim, não, cara, vamos sentar ali, que ali ele não vai fazer nada no meio de todo mundo. Não vou ficar aqui em cima, senão ele vai subir aqui, ele vai me pegar aqui em cima. Ela se sentiu segura e estando com outras pessoas em volta. É, se sentiu segura. Ninguém falou para ela, fica aqui que ninguém vai fazer nada. Não foi isso, igual eles estão alegando. Ela ficou lá, sentou no meio de bastante gente, porque não achou, achou que, por exemplo, se ele fosse agredir ela, tem como, você vai dar um soco, um murro, tá? Você consegue separar. Agora não, ele sentou, ele conversou e saiu. No que ele saiu, ele voltou com a faca correndo. É onde eu vi, eu vi ele vindo para cima dela e mando ela correr porque ele ia bater nela. Ele ia bater nela, não achei que ele ia esfaquear ela. Na hora que eu vi que ele deu o primeiro golpe de faca nela, que foi onde eu gritei, que ele deu a facada nas costas, porque a faca era muito pequena, que aí todo mundo que viu o que estava em volta, viu o que era a facada. E começou todo mundo a se afastar, a correr. Eu tive que correr, tive que me esconder, que todo mundo pediu para mim me esconder, que às vezes ele poderia fazer alguma coisa comigo ali também. E me escondi, não me escondi, só que ficando vendo o que ele estava fazendo. E na hora que ele para de golpear ela, eu volto, ela ainda estava agonizando, eu volto lá para a cena do crime. E lá do segundo andar, muita gente gritando, sai daí que ele está voltando. É onde ele volta, começa a esfaquear ela, tentar degolar ela, e não saía de lá enquanto ela não estivesse morta. Ele pisava nela e depois sentou numa cadeira com um copo de cerveja do lado e aguardando a polícia chegar. Ele falava alguma coisa? Ele ameaçou alguém que estava em volta se tentasse interferir? Ele falou, ele falou para dois amigos nossos, um tentou puxar o braço dele na hora, que não viu que era facada, que achou que estava briga, né? Ele falou assim, sai de perto, senão você vai morrer também. Foi aonde que todo mundo afastou, todo mundo correu, todo mundo ficou com medo. E não tinha como segurar, não tinha como dar. Aonde você ia, na hora, você ia arrumar uma cadeira de plástico para sentar num homem de dois metros? Aonde você ia procurar uma faca para tentar dar por trás dele? Aonde você ia arrumar um pedaço de pau? Então, é tanta coisa que a gente escuta na internet que não tem amigo, você acha que eu ia querer deixar, ver a minha amiga sendo morta na minha frente com mais de 50 facadas e falar que não tem amigo? Nessas horas não tinha como defender, eu não tinha o que fazer. Eu também tenho filho dentro da minha casa para poder criar, e eu podia não chegar dentro da minha casa também se eu tentasse fazer alguma coisa ali, coisa que eu não podia fazer. Olha o tamanho, olha o tamanho desse homem. Ele estava fazendo aquilo lá, olha o tanto de homem que tinha lá. E eu acho que esses dois que tinham que estar aqui como testemunha, é uns covardes também, porque eles tinham que estar aqui dando o próprio testemunho deles, porque eles estavam lá e eles não veem dar a cara a tapa aqui, igual a gente está fazendo. Eu não estou fazendo só por ela, eu estou fazendo por várias mulheres que vai aqui e apanha, que não tem coragem de denunciar. Eu já também, já apanhei muito na minha vida, já tive um relacionamento abusivo, hoje eu não quero mais isso para mim. Toda mulher denuncia, gente, não fica, não fica, porque hoje ele está ali, rindo, ele está rindo ali, ele olha para a minha cara ali no júri, ele me olha com cara de deboche. Ele não tem um pingo de arrependimento do que ele fez. Está certo. Falar que eu estou muito orgulhosa. Muito obrigado. Valentim, eu estou arrepiado de ouvir ao vivo aqui no Balanço Geral o depoimento dessa amiga da Jéssica, ela que trouxe detalhes de como tudo aconteceu, a gente percebeu que ela se emocionou bastante e está bastante emocionada de ter presenciado todo o crime, como que tudo aconteceu e agora vem aqui falar ao vivo para a gente no Balanço Geral. E por isso que eu falo mais uma vez, agora nesse momento, o salão do júri já voltou a funcionar, o pessoal já entrou lá no salão, agora quem fala é a defesa e mais uma vez, o promotor de justiça, ele pede ao júri a condenação máxima, a condenação do Antônio Sérgio Rodrigues por homicídio triplamente qualificado. Eu vou continuar aqui acompanhando, eu vou lá para o salão do júri, qualquer novidade, eu volto ao vivo aqui no Balanço Geral. Olha, eu vou te liberar então, Rafa, muito obrigado, o Rafa Ribeiro ao vivo, conversando com essa amiga, dando a versão de uma pessoa que estava nesse momento na chácara, aqui quando o Buiu, ele praticamente esquartejou ali a Jéssica. O Ribeiro vai para lá, Marcinha, claro, eu volto ainda hoje com o Rafa Ribeiro, se tiver o resultado que pode sair ainda nas próximas horas, né Marcia? Você que acompanhou o começo desse julgamento, a gente volta ao vivo com ele, e só para finalizar, realmente a gente comentava, inclusive com as imagens ao vivo, com o pessoal, que o Claudinei estava lá, o Carlinho também estava acompanhando, todo mundo assustado com esse caso, e essa pena deve ser alta, deve ser, eles pedem a pena máxima, né? Exatamente, e a versão dela é a mesma da que nós entrevistamos, né? Sim. A amiga da Jéssica, que também estava lá e presenciou tudo, e infelizmente não pôde fazer nada para defendê-la. Esses dois amigos que não foram, seriam aí, né, fundamentais também nesse processo todo. E que estavam ali dizendo que iria protegê-la, o que não aconteceu. O que não aconteceu. Marcinha, muito obrigado, vou te liberar, daqui a pouco você volta, porque você vem para o Esporte Record, né? Vai lá no camarim, se prepare, daqui a pouquinho a gente está junto aqui. Com certeza. João, a Marcinha acompanhou, e foi, né, a Márcia, depoimento da Márcia como jornalista, acompanhando ali, e o do Ribeiro também agora, acompanhando, são depoimentos também fundamentais para que a gente consiga entender toda a dimensão desse julgamento, o tamanho da crueldade, da brutalidade que foi esse crime envolvendo o Buiu e a Jéssica. a Jéssica já foi do Ribeiro também, que foi險ão porque ele tem tanta Bewegança, o tipo de verão.